Fala aí, torcedor Santista! Tô entrando aqui hoje mais tarde porque, na verdade, eu não ia fazer vídeo hoje, né? Não saiu nada interessante não teve nenhuma novidade, nem nada falei, bom, nem vale a pena mas uma coisa me chamou atenção, uma coisa me chamou atenção, então eu resolvi gravar essa hora mesmo, tô gravando agora, são nove e meia né? O Santos publicou uma nota oficial pra responder, mais ou menos, não sei se responder ou se pronunciar sobre um vídeo, né? Que tem corrido aí nas redes sociais, em páginas principalmente, claro, do Fala do Santos, né? Com erros do Cláudio, erros não? Talvez, pra mim tem erros mas também tem jogadas com critérios diferentes, marcadas pró-Palmeiras e não marcadas contra o Palmeiras, né? O que que é o vídeo? Eu vou deixar até a página algum link de alguma página, porque eu realmente vi em várias, né? Mas eu vou deixar de alguma depois talvez na descrição e o vídeo é repito, basicamente o o Klaus apitando os jogos contra contra o Palmeiras São Paulo e Palmeiras, né? Final de 2022 e a final de 2023 contra o Água Santa, né? Palmeiras e Água Santa não sei se tem mais algum jogo, não lembro e enfim no vídeo questiona, né? Uma decisão aqui por que que não foi com o Palmeiras ali também não é ninguém falando, é claro é só a imagem e o texto escrito eu não sei nem quem fez o vídeo em si, né? porque como eu falei tem tá compartilhado em várias páginas mas enfim o Santos soltou uma nota e eu vou ler rapidinho aqui o Santos está acompanhando a repercussão de muitas publicações nas redes sociais de torcedores sobre a arbitragem na segunda partida da final do Campeonato Paulista a comissão de arbitragem da Federação Paulista esclareceu no Conselho Técnico que a escolha do árbitro Ravel Klaus é pelo ranqueamento da entidade que todos os árbitros se concentrarão para se prepararem adequadamente para atuarem no próximo domingo o Santos FC cumprimenta por essa iniciativa e respeita a decisão da escala nessa expectativa de um bom trabalho físico técnico emocional dos árbitros nessa semana da grande final esperamos que Rafael Klaus se prepare bem e possa conduzir junto com seus auxiliares um jogo tão importante sem prejuízo o espetáculo que os atletas sejam os verdadeiros protagonistas que o resultado seja justo e proclamado o legítimo campeão e aí o Santos termina com o Santos tem o processo de reconstrução reconhecendo o trabalho de nosso co-irmão foram os clubes que mais pontuaram na classificação geral do campeonato demonstrando suas qualidades durante a competição chegaram na decisão por mérito e justiça não precisam de nenhuma interferência ou de benefícios de árbitros para alcançarem seus objetivos que vençam melhor dentro das quatro linhas honrando a tradição de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro Santos Futebol Clube assina é eu comecei falando que isso é um jogo de bastidor é um jogo de bastidor é pra botar um pouquinho de pressão é claro e não não acho legal porém existe não é porque o Santos que está fazendo vários clubes fazem já fizeram é normal no futebol acontece mesmo tá e manda a câmera vai cair a câmera peraí só um monumento enfim é normal mesmo acontece repito mas mas também eu tenho que entender o lado do Santos por que o vídeo realmente tem coerências tem lances idênticos que não foram marcados para um lado foram marcados para o outro para o outro enfim é mas além disso a arbitragem no Brasil é muito ruim é muito ruim eu falo isso aqui falo isso na resenha falo isso em qualquer lugar a arbitragem no Brasil é muito ruim Rafael Claus inclusive não foi aprovado nos exames da Comebol vale lembrar os exames físicos vou colocar aqui até Rafael Claus não aprovado deve aparecer aqui alguma coisa Rafael Claus reprova no teste da FIFA e não optará jogos da Comebol eles foram reprovados nos testes físicos durante a pré-temporada que a FIFA organiza ele era um árbitro do FIFA até pouco tempo atrás foi para a Copa do Mundo apitou a Copa do Mundo agora eu acho que não deve ser mais por causa desse teste foi reprovado deixa eu estou lendo aqui foi reprovado no teste físico isso é isso mesmo tanto que ele não pode apitar a Libertadores e Sul-Americano enquanto não foi aprovado ah isso foi no começo do ano mas está falando que deve ter tido outro teste no final do mês então talvez ele tenha sido aprovado depois mas que seja nem sei mas já foi aprovado uma vez já mostra que não estava preparado enfim então eu volto a dizer a arbitragem é ruim eu não acho que tenha favorecimento eu não acho que o Santos é roubado sempre acho que tiveram sim momentos de arbitragem estranhas digamos assim contra o Santos mas também acho que já tiveram contra os clubes enfim acho que é muito jogo mesmo de bastidor pra botar aquela pressãozinha ó tomo de olho hein vê o que tu vai marcar aí não sei é e assim repito são ruins o Klaus tem uma peculiaridade que até o que eu falei hoje no resenha também os árbitros que aparecem muito que são os mais visados digamos assim os erros eles repercutem mais por exemplo você pode ver que talvez não ano passado ano retrasado o Daronco era o árbitro mais falado e sempre tem muita reclamação do Daronco é e pra mim com razão mas enfim o Wilton também é outro cara o Wilton Pereira Sampaio muito questionado até o Messi já falou que ele é um árbitro muito ruim então enfim o Klaus é um desses caras que é mais falado mesmo então os árbitros mais falados mais famosos com mais nome esses caras tendem a chamarem mais atenção quando erram o que infelizmente acontece bastante então é isso eu espero realmente que ele não prejudique ninguém no domingo espero que ele apite bem não não acho realmente que ele vai entrar pra prejudicar alguém não acho mesmo a questão é que a federação considera ele o melhor árbitro o melhor árbitro então ele apita o filé que é as finais por isso que três vezes seguidas enfim eu acho que só não pode ser permissivo com alguns lances igual foi na ida o Flávio Rodrigues não foi o Rafael Klaus na rodriga foi na ida foi o Flávio Rodrigues que apitou foi muito permissivo o Palmeiras pôde bater bastante tomou menos cartões que o Santos que bateu menos mas esse é o problema que os árbitros no Brasil em geral tem com o time do Palmeiras enfim acho que ele pode se preparar pra apitar uma final sem ferrar ninguém que seria muito bom e enfim basicamente é isso tá eu não gosto muito de falar de arbitragem realmente não gosto mesmo acho assunto bem chato bem chato mesmo mas enfim né então tá aí é só pra eu ficar sem vídeo hoje pra falar real mesmo comenta aí o que você acha eu espero que não prejudique ninguém que ele apite bem no domingo amanhã a gente volta valeu